Dança, menina, dança, dança, sacode o cabelo Dança, menina, dança, dança, sacode o cabelo Dança, menina, dança, dança, sacode o cabelo Banda estilos de Rosar West Dança, menina, dança, dança, sacode o cabelo Dança, dança, sacode o cabelo Dança pra esquerda, dança pra direita Sacode o cabelo, que essa dança é porreta Dança pra esquerda, dança pra direita Sacode o cabelo, que essa dança é porreta Dança, menina, dança, dança, sacode o cabelo 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 Dança para frente, dança para trás Sacode o cabelo, que essa dança é demais Dança para frente, dança para trás Sacode o cabelo, que essa dança é demais Dança, menina, dança, dança, sacode o cabelo Dança, menina, dança, dança, sacode o cabelo Dança, menina, dança, dança, sacode o cabelo